Olá gente, olha, tô gravando esse boletim 247 pra falar sobre a situação do Ciro Nogueira, futuro ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro. O que significa essa mudança, né? Por que que Bolsonaro se entrega completamente ao Centrão? Foi uma notícia antecipada ontem à noite pela CNN, praticamente já confirmada. Eu quero já mostrar aqui pra vocês a notícia mais recente, essa aqui, né? Ciro Nogueira ligou pro Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, então o conciliador disse que quer a Casa Civil. Já foi confirmada essa notícia também pelo CACAI. O CACAI é o Antônio Carlos de Almeida Castro, advogado do Ciro Nogueira, presidente do PP, dizendo que, olha, todas as investigações contra ele foram, como é que se diria ali, quer dizer, abusivas, ele tem uma ficha absolutamente limpa pra assumir esse cargo. Bom, o Ciro Nogueira é um dos principais líderes aí do chamado PP, é o presidente do PP, nome totalmente associado às práticas ali do Tomalá da Cá, da velha política, e isso desmoraliza completamente o discurso do Bolsonaro em relação ao que faria, né, de moralização, dos costumes políticos, etc. e tal. Se vendeu completamente, o Centrão, na verdade, só se preocupa com as suas benesses, o Arthur Lira tá ali com bilhões e bilhões de emendas, e o Ciro Nogueira agora se junta a esse pacote. Mas é muito mais do que isso, é muito mais do que a compra de deputados pelas emendas. É uma entrega que passa também pelo Congresso Nacional, pelo mercado financeiro. Pra explicar essa situação, eu pedi um vídeo do nosso amigo Rogério Corrêa, e ele explica aqui claramente o que que tá acontecendo. Vamos ouvir o Rogério. Companheirado aí do Brasil 247, um grande abraço, um abraço especial pro Leonardo Atuchi. Eu sou o Rogério Corrêa, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores em Minas. Atuchi, me vem à cabeça, o general Heleno, cantando, se ficar, pega Centrão, não fica um meu irmão. Isso pra expressar o apoio dele ao governo Bolsonaro, que seria um governo, portanto, independente do Centrão e do Congresso Nacional. Agora, o presidente Jair Bolsonaro convida e coloca, como a pessoa responsável pra fazer a relação entre o Congresso Nacional e o governo, o senhor Ciro Nogueira, senador do Centrão, que, em comum acordo com o Arthur Lira, vão comandar mais ou menos 11 bilhões do tal orçamento paralelo dentro da Câmara e mais 5 bilhões dentro do Senado. São 16 bilhões em emendas parlamentares que nós chamamos de orçamento secreto ou orçamento paralelo. Este é o toma-lá-da-cá maior que a história do Brasil já viu. E o problema é que essa articulação não fica apenas entre o governo Bolsonaro e o Centrão. Isso demonstra simplesmente que o governo Bolsonaro é um governo frágil, fraco, está praticamente caído. E pra não receber o impeachment, faz o toma-lá-da-cá com o Centrão. Mas o pior de tudo é que entra um terceiro ator nisso, que é o chamado mercado. Na verdade, o grande capital financeiro, especialmente o grande capital financeiro internacional. Este também tem uma aliança com o Centrão e impõe a pauta. É esta pauta que Arthur Lira coloca sempre pra votar. Começou com a autonomia do Banco Central, ou seja, entregando para os banqueiros uma parte da composição financeira do país e depois o desmanche das políticas públicas. É assim que eles vão privatizar o Correio, já aprovaram a privatização da Eletrobras e querem também privatizar o Estado através da famigerada PEC 32, que é a privatização da prestação do serviço público. Então o Centrão entrega o Estado brasileiro para o capital financeiro internacional e ainda recebe do governo Bolsonaro as emendas e os cargos. Este é o Brasil deste governo. Olha, pessoal, é muito importante ir às ruas neste sábado, porque a única possibilidade de romper, de fazer uma fratura dentro deste acordão entre Centrão, mercado, leis de capital financeiro e governo Bolsonaro é o povo nas ruas lutando contra o desmanche do Estado brasileiro. Rogério, foi muito claro, a entrega total do governo ao Congresso e do Brasil ao mercado, mas aos piores interesses desse mercado. Mais do que isso também, a gente também tem a entrega da vaga no Senado à mãe do Ciro Nogueira. Olha, quem vai virar senadora agora? É um absurdo a gente ter essas suplências no Congresso Nacional. Então a suplente dele é Elaine Nogueira, mamãe. Mamãe vira senadora e o filhote vira ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Rogério falou o seguinte, bom, o governo Bolsonaro é um governo fraco, absolutamente fraco. Quem concorda com o Rogério é o deputado Marcelo Ramos. Marcelo Ramos está dizendo aqui, olha, com a nomeação de Ciro Nogueira, o Bolsonaro está provando que já não manda mais nada. É um governo terceirizado para o Centrão, terceirizado para o capital financeiro e quem paga a conta é o povo brasileiro. Por isso que ele enfatizou a importância do 24 de julho que está chegando agora. Agora, o que o Ciro Nogueira realmente pensa sobre o Bolsonaro? Tem um vídeo aí viralizando, todo mundo está compartilhando esse vídeo. Foi uma entrevista que ele concedeu, aliás, que o Ciro Nogueira concedeu. O que o Ciro pensa sobre o Bolsonaro, exatamente. Ele concedeu a um jornal importante lá do Piauí, que é o Meio Norte. Vou rodar aqui um trechinho, muita gente já viu, mas acho que é importante que as pessoas vejam de novo e depois compartilhem ao máximo. O ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro fala, Bolsonaro é um fascista. Ele também fala quem foi o melhor presidente da história do Brasil. Vamos ouvir aqui rapidinho. Bolsonaro, eu tenho muita gestão porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. Lula. O melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. Aí eu tenho que me perdoe, por mais que eu tenha que pensar no Brasil. Eu não me vejo na eleição votando contra o Lula, por tudo que ele fez, por tudo que ele tirou de miséria desse povo, quem realmente foi decisivo do combate à fome, os programas que ele fez, ele fez o maior programa habitacional do mundo, que é o Minha Casa Minha Vida, esse combate à miséria que é o Bolsa Família, que tirou o povo do Nordeste. Então, eu estou falando aqui, senador Ciro, pelo progressista do Piauí. Então, é o Lula... É o meu candidato, tá, presidente? É o seu... É muito engraçado, né, gente? Assim, a gente tem que rir para não chorar, né? Então, esse cara fala, Lula, o melhor presidente da história do Brasil. Jair Bolsonaro, um fascista. E aí ele está falando a verdade, né? De fato, Bolsonaro é um fascista. Todo mundo sabe disso, quer dizer, está classificado como um dos maiores fascistas hoje em atividade no mundo, né? E ele vai para a Casa Civil do governo Bolsonaro para azeitar as relações com o Congresso, como estava naquela matéria da CNN, e também, ao mesmo tempo, para acelerar a entrega do Estado brasileiro. Gente, mande esse vídeo, se você puder, para o seu... Para aquele cara que ainda continua bolsonarista, fala, porra, mas olha, o Bolsonaro vai moralizar a política... Não, cara, o cara se entregou no colo do centrão. Olha o que está dizendo o ministro da Casa Civil dele. Quer dizer, não, então agora o Ciro Nogueira virou um cara legal, antes ele era um cara sujinho, agora ele é um cara limpo, como está dizendo o Cacai. Não, o Ciro Nogueira é isso aí, quer dizer, é o cara do centrão, o centrão está sempre à venda para quem estiver oferecendo aí as vantagens, mas ali, quando ele falou naquela entrevista ao Meio Norte, ele estava sendo sincero. Bolsonaro é fascista, Lula o melhor presidente da história do país, segundo suas próprias palavras. Música 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 Música